O grupo Oro Fino e Sustentável Ele ontem retornou, foi reativado pelo Facebook e ele estava bloqueado em torno de um ano Foi mais ou menos essa mesma época do ano passado que ele foi bloqueado E desde o primeiro momento do bloqueio nós já tentamos fazer toda a defesa possível e reverter a situação Primeiro na plataforma do Facebook, depois até através de contato com pessoas do Facebook Por fim eu encaminhei uma notificação extrajudicial, mas a situação do grupo era sob bloqueio e aguardando a análise Até que há cerca de um mês, um mês e meio atrás o grupo foi tirado do ar por completo Ele estava bloqueado para todo mundo, mas era visível para os administradores No momento em que ele foi retirado do ar eu ajuizei uma ação contra o Facebook O Facebook contestou ontem essa ação e ontem mesmo eu não sei em que horário já foi reativado A contestação foi protocolada por volta de 18h30 da noite E na contestação deles eles não alegam motivo algum exceto que havia sido quebrado regra do Facebook Sem mencionar quais as regras foram quebradas, sem trazer prova de espécie alguma Enfim, o grupo retornou, está ativo, todavia o processo continua E eu já estou preparando a impugnação, a contestação para ser protocolada até o final da semana E vamos aguardar que a justiça marque a audiência E que enfim, caso não haja acordo em audiência, que dê uma decisão final E agradeço muito a atenção sua e da Rádio Difusora